Tem compromisso pra sábado? Que tal uma passadinha na casa de Ivete Sangalo? Vai ter show aqui em casa com todos aqueles sucessos que você adora. Uma noite especial com Ivete Sangalo cantando em casa, pra você curtir da sua casa. Sábado. Deixa eu fazer parte, vai? A gente se encontra nesse sábado depois de fina estampa. Ivete Sangalo em casa.